Fala aí, guys! Beleza? É o seguinte, desde que a M4x4 voltou a ser um pouco utilizada aí no cenário do CSGO, eu tô cogitando pegar uma haul pro meu inventário, que na moral é a skin mais linda, mais rara e mais cara de M4x4. A única skin contrabando do CSGO que não dropa mais e por isso nunca vai diminuir a raridade dela, nunca vão surgir novas hauls e tal. Então eu tive uma ideia interessante pro vídeo de hoje. Bom, aqui no Keydrop tem uma haul, Vector New, do jeitinho que eu gostaria de ter pro meu inventário, tá custando 7 mil dólares. Mas aqui no Keydrop nós temos também, descendo aqui a página, uma aba de caixas premium, onde tem a caixa da haul, mano. Ela é a segunda caixa mais cara de todo o Keydrop, só que nesse momento tá com desconto de 12%, então 50 dólares de desconto, mano, é muita coisa, né? Com o dólar quase a 6 reais, tá muito mais barato essa caixa. Me veio a ideia de abrir essa caixa talvez 10 vezes, tá? A gente iria gastar exatamente 3.500 dólares. Eu tô em dúvida se eu abro 10 dela ou se eu abro 5 dela e abro outras caixas, mas eu já fiz um desafio parecido aqui no Keydrop, onde eu abri 20 vezes a caixa Lory. E eu me dei muito bem, inclusive vou deixar esse vídeo indicado aí pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô com essas duas butterflies, dá exatamente a grana que eu preciso, 3.500 dólares. Eu vou colar aqui na minha conta do Keydrop, no meu inventário, e vou vender tudo. Pronto, vendemos as duas faquinhas, estamos com uma banca aí de 3.500 dólares, que não para de crescer essa banca, mano. Cada vez que eu colo aqui no Keydrop, eu consigo aumentar o valor da minha conta aqui no site. Inclusive fica a dica pra vocês, tá rolando vários sorteios que sempre tem aqui no Keydrop, sorteio diário, semanal, um sorteio a cada 6 horas também. Tem a área dourada, né, das caixinhas que você pode abrir com as moedas bônus, quando você deposita. E tem, claro, também aqui o meu código promocional login, que se você nunca usou, cara, vem aqui e coleta agora 50 cents de dólar de graça só de usar aqui o meu código. E também você vai ter 5% de bônus toda vez que você depositar com esse código. A última coisa que eu sei aqui que dá pra ganhar de graça no Keydrop é uma caixa diária, né, você pode abrir todo dia uma caixa só usando o avatar aí do Keydrop. Ah, e tem ainda um botão aqui no seu perfil de ganhar ouro grátis, né, que você pode completar essas missões aqui. Inclusive eu tenho que completar qualquer hora dessas pra ver aí quanto que eu consigo de graça no Keydrop, né, completando as missões, pegando as moedas de ouro e trocando por caixa. Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, mas vai lá e não perde essa oportunidade. Eu conheço muita gente que ganhou dinheiro aqui no Keydrop, depositando bem pouquinho, cumprindo todas as missões e abrindo umas caixinhas. Mas eu sei que vocês estão aqui no vídeo pra ver as caixas super, hiper, mega caras. Vamos que vamos, né, mano? 10 caixas, how? Torçam por mim, porque o negócio vai ser doido. Vamos abrir uma já aqui sem pensar muito? Nossa, velho, olha isso, já foi no modo fast. Eu nem vi que tava no modo fast, eu vou desabilitar pra ter um pouco mais de emoção. Começamos com um lucro de 300 dólares, mano. Luva Crimson Kimono, que veio no Float Battles Card, mas ela custa muito caro. E acho que é um dos melhores drops aqui, que tá no meio termo, né, mano? Além, claro, das luvas e facas, dá pra vir a Coward Lotus, Alpe, Príncipe, Dragon Lore. E nessa caixa não vem Gangneer, mano. Que pena, porque é bem a skinzinha que eu tô querendo pegar aqui no Keydrop. Mas vamos que vamos, agora começa o desafio, abrir 10 caixas, how? Ia se caísse a Ward Lotus, eu tava rico, mano. Mas de novo, deu profit, mano. O bom é que as caixas estão com desconto, não só essas, mas também algumas outras caixas do Keydrop estão com desconto, estão em promoção, né? Então, a gente tem a mesma chance de ganhar os itens, só que por um preço menor da caixa, né? Mano, eu vi a Dragon Lore ali, eu falei, estou sonhando. Mas não, não caiu nela. Veio uma M9 Lore, cara, 3 caixas e 3 profits, né? Vamos ver se agora continua. Nossa, essa M9 Lore ali, tava com o float perfeito, velho. Meu Deus, caraca, eu não tô acreditando, velho. Ó, essa daqui custava menos do que a Butterfly. Butterfly é muito OP, né, velho? Vamos lá, quinta caixa, eu acho, né? Até agora, nada deu errado, velho. Ó, beitou ali na HAL, caiu uma Ursus. Mano, só tá dando profit. É isso, essa caixa é a melhor caixa. Eu sempre abri essa caixa e gostei dela, mais ainda do que a caixa da Dragon Lore, velho. Agora caiu uma Slaughter. Não tem como dar errado esse desafio de hoje, velho. Só se começar a vir só porcaria, mas eu tenho certeza que, mesmo que caí skins ruins... Caraca, velho! Mano, eu dei a sorte grande, velho. Eu dei a sorte grande no vídeo de hoje. Eu acho que vai faltar 12 dólares, se eu não me engano, pra poder abrir a última caixa. Vamos abrir duas aqui de uma vez. É, beleza. Agora, é, beleza. É, tinha que dar prejuízo em algum momento, né, mano? Vai faltar 20 dólares pra eu poder abrir a última caixa. Eu vou vender essa Flipknife aqui, galera. Que é a skin mais barata que eu vi até agora. Só pra completar o desafio de abrir 10 vezes a caixa da HAL. Mas eu fiquei com vontade de abrir 20, mano. Na moral, velho. Cai na luva, cai na luva. Beleza, mano. Quanto que custa? Tá, deu 37 dólares de lucro. Ô, na moral, esse 50 dólares de desconto me ajudou muito. Porque nessas 10 caixas, eu economizei 500 dólares, mano. E olha só, 6 horas atrás, o cara droppou a Dragon Lore Field Tested aqui nessa caixa. Agora eu fiquei com um pouquinho de invejinha dele, hein, mano? O pessoal tá aproveitando bastante aí que essa caixa tá com desconto. E, claro, eu sei que é uma parcela pequena da galera que tá me assistindo, que vai abrir essas caixas super, hiper, mega insanas, né? Mas, ó, também tem as caixas dos youtubers, que tão com desconto aqui. Tem a caixa do CSR, a caixa do Thiago Vs e a minha caixa, todas com 12% de desconto. Tem essas outras caixas aqui da coleção CSGO Kings, que também tão quase que todas com 12% de desconto. Tem essas 3 caixas aqui da coleção CSGO Cage e algumas da coleção CSGO Magic. Mano, tá rolando um descontão maneiro, uma promoção em praticamente metade das caixas do Key Drop. E a chance das skins continua a mesma, né? Só baixou o preço das caixas, continuou dropando as mesmas skins que já dropavam. Bom, agora a dúvida que não quer calar é, eu tô com 220 dólares aqui ainda, né? Quanto que eu tenho em skins, velho? Porque eu comecei com quase 3.500 dólares. Nossa! 4.320 mais 200, ou seja, tamo com 4.500 dólares na minha conta do Key Drop. Hoje eu lucrei mil dolinhos. Mano, eu não vejo a hora de fazer uns upgrades aqui. Caraca, o que que eu vou tentar pegar, velho? Digamos que eu escolha a skin mais cara que tem aqui no Key Drop, que é a própria HAL que a gente tava falando, né? A skin dos sonhos, né, mano? Eu ainda não decidi, tá? Mano, tá foda pra mim decidir entre pegar uma HAL, que é Factor New, Float Bomb, ou então pegar uma Gangneer no Key Drop, só que é Field Tested, né? A gente tá olhando pra uma Field Tested aqui no server de CSGO. Mano, não tem muito desgaste. Tô vendo um pouquinho de desgaste no fim da arma, tá ligado? Mas o scope dela é perfeito, o cano é tudo perfeitinho. Quase não muda Field Tested, Minimal Air Factor New, pelo menos no caso da Gangneer, né? E a HAL tá 7.668 dólares, enquanto a Gangneer tá 6.200. Mano, agora dá pra gente fazer esse upgrade, velho. Na moral, galera, ativa as notificações do canal, mano. A próxima vez que eu vier aqui no Key Drop vai ser a hora de tentar upgrade pra Alp Gangneer. Claro que eu não vou botar todas as minhas skins e tentar um upgrade uma vez. Vou bolar uma estratégia, talvez começar com um upgrade de 30%, vender algumas outras skins, tentar fazer um profit em caixas, né? Tem um pouco de saldo aqui ainda, talvez depositar um pouco mais de saldo. Então, se você ainda não utilizou o Key Drop, mano, ainda não testou, na moral, aproveita esses descontinhos aí, que é 12%, ajuda muito. Vocês viram no vídeo de hoje, né? Dependendo do valor que você adiciona aqui no Key Drop, você vai ganhar uma quantidade de moedas douradas. E aí tem todos esses métodos de depósito aqui. Não é à toa que o Key Drop é o maior site de caixas do mundo, velho. Tem até o Pix, o nosso querido boleto. Mercado pago, transferências aí brasileiras, né? Dá pra pagar também aqui usando as próprias skins que você tiver no seu inventário, ou criptomoeda, cartão de crédito. Mano, os caras oferecem uma vasta opção aqui de depósito pra você ficar bem safe. E eu não vejo a hora de gravar o próximo vídeo aqui no Key Drop, mano, porque eu acho que tá chegando a hora de pegar a skin mais cara aqui do site. Eu lembro que eu já peguei, na verdade eu peguei duas Alp The Prince. Acho que era a Minimal Wear? Acho que era a Minimal Wear, né? Se liga só, tá aqui ainda, ó, o dia que eu dropei. Eu dropei uma e eu consegui uma segunda no Upgrade, mano. Peguei elas pro meu inventário, vendi depois. Mas se eu pegar a Gangneer, eu não vou vender não, mano. Eu vou ficar comigo porque eu acho que combina demais aqui com o meu kit atual, né, mano? Combina pra caramba com a minha luva, com a minha faca. Eu tô muito feliz com a minha M4S Print String. E atualmente eu tô usando a M4S, então não sei se eu pegaria a HAL. Só se tivesse caído na caixa da HAL mesmo. Mas vamos colocar um desafio. 2 mil likes aí nesse vídeo e eu volto pra abrir 20 caixas HAL. Tamo junto, a gente se vê na próxima. E o sonho de pegar a Gangneer novamente continua, mano. Porque eu comecei com mil dólares que eu depositei no Kidrop. Já tô passando de quatro mil, velho. Já, já chega na hora da gente retirar essa skinzinha. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!